Música Bom, o motor de arranque hoje foi pro espaço hoje. Já liguei pro Baiano. Hoje o Baiano vai dar um talento pro nosso motor de arranque. Né, Baiano? Começar, né? Começar o dia, né, Baiano? Que começa quinta-feira, né? Tá quinta-feira. Ainda bem que tá aqui. Pra se eu estivesse deitar no chão pra arrancar essa porra aí, você não ia entrar debaixo do meu carro. Você não ia conseguir. Ai, caramba. Bom, depois eu mostro pra vocês aí como é que tá a situação do bagulho. Aqui é igual prefeitura. Ó. Ó, ó a prefeitura. Eu tô zoando, sei lá, tá bravo não. Ah, a gente vai ficar bravo, né, Baiano? Por que que não pode molhar? Ah, eu sei lá, mano. Hã? Sei lá. Na verdade, eu ia lavar depois, mas eu vou lavar depois, né? Eu tenho que tirar um pouco desse... Não dá nem pra não saber. E aí, cara, tá faltando um parafusinho daqui ou é o terra? Tá faltando um parafusinho aí. Ah, achei que era uma travinha ali. Tem que marcar a posição também? Cara... É sempre bom você montar de volta depois que você chegou, né? Ah, isso é coisa de véio. Coisa de véio. Coisa de véio. Entendeu? É uma coisa que você já marca pra montar de volta na mesma posição. Se você montar, é nada. É só coisa que vira costume. É o... Não, eu tenho aqui. Coisa que vira costume. Tá dez, né? Tchau, tchau. 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 Aqui não, aqui sim Vou deixar o contato do Aplicar som aqui na tela WhatsApp de qualquer emergência Beleza Tá ficando uma montagem Lembrando que não tem lubrificação nenhuma No motor de arranque Certo? O motor de arranque aí trabalha a seco E não trabalha o lubrificado Certo? Então depois eu vou mostrar pra vocês a peça antiga E a peça nova Que vai ser colocada aqui Vai ter todos os carvãozinhos e tal Tudo direitinho Aí essa graxa aqui é a velha, tá vendo? Vai ser trocado Essa graxa aqui Pra uma graxa mais nova Tá bom? Essa peça aqui Continua Ela continua aqui também Não é trocado Somente A A escovinha nova Que vai ser entrada aqui Beleza? Meu irmão baiano foi o mesmo que fez a instalação do 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 tristep no Opala Beleza? Beleza? Tudo Te adoro Nossa